Oi pessoa, tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Verônica e hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma flor com massa de papel. Vou ensinar você a fazer uma rosa, uma rosa bem fácil, que até as suas crianças aí aprendendo a mexer com massinha vão saber. Aliás, super indico para as crianças terem as massinhas de modelar sem ser aquelas que grudam na parede que a gente não consegue tirar nunca mais, viu? Mas ter sim a massinha, aprender a ter uma coordenação motora melhor e principalmente a desenvolver a arte. A arte que faz bem pro seu interior, a arte que faz bem pra sua coquinha, a arte que faz bem pros seus olhos. Vamos lá? É bem fácil, ó. Eu tô aqui no meu local mais legal, sabe? a minha cozinha, porque aqui é o lugar que melhor tem a luz. Então, é o que tá bom. Você vai pegar aqui. Peguei um pedacinho, fiz isso aqui, uma bolinha. Em seguida, você vai abrindo dessa forma aqui, com bastante paciência, não precisa ter pressa. Desculpa as minhas unhas, viu gente? Não tá rolando fazer a unha, não. Pronto. Aqui ela ficou bem achatadinha, tá bem lisinha, né? Você vai fazer isso aqui. Roda, assim, e fazer o miolinho. Esse miolinho, eu já vou fazendo mais ou menos uma... dando umas voltinhas pra não ficar tão perfeitinho. Assim. Em seguida, elas vão fazer isso aqui, ó. Outra bolinha. E... Isso é muito gostoso de fazer. Isso deixa eu fico o dia inteiro. O dia inteiro mexendo com essa massa. Ela é muito gostosa pra mexer. Aqui, fizemos mais uma pétala. E essa pétala vai rodando o seu miolinho, ó. Coloque um pouquinho pra baixo. Como eu disse pra você já ir dizendo pra sua flor como é que você quer que ela fique, né? Sempre faço isso aqui pra ela já ir aderindo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Prontinho. Uma rosinha terminada. Viu como é fácil? Você pode colocar essa rosinha em diversas formas. Você pode fazer um imã de geladeira com ela. Você pode criar um monte delas e fazer uma coroa de flores. Uma guirlanda de flores. Todas com essas rosetinhas. Pode colori-las. Pode fazer imensas coisas. Pode colocar um palitinho aqui e fazer um difusor. É tanta coisa que dá pra você fazer apenas usando a sua imaginação. Sabendo fazer um pequeno objeto de decoração que não cabe dentro da cajola. Pois é. E eu vou ensinar mais uma coisa pra vocês. Não hoje. Se você der muito like aí nesse vídeo. Se você indicar e marcar suas amigas pra também aprenderem a fazer. Eu vou ensinar a fazer uma guirlanda de natal totalmente feita com essa massa aí. Pra você gastar tipo quase zero e ficar com a casa maravilhosa durante as festas de fim de ano. Essa massa é toda feita com papel reciclado. Eu uso um papel higiênico, lógico. Mas é um papel reciclado. Eu compro esses papéis. Eles são mais em conta. E até a cola que eu uso nessa massa. Eu não compro ela. Eu faço ela com maisena. Porque eu achei mais, vamos dizer assim, ela dá uma aderência melhor. E dá uma durabilidade muito maior. Então com poucos recursos dá pra você fazer uma linda obra de arte. Dá pra você usar a sua imaginação. E ainda possível ajudar o meio ambiente. Super beijo. E me segue aqui no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.